Ah, pesto. Listen, Squidward, I want to apologize for before. I was only trying to make you happy. Fui sem querer querendo. Mentira! Você fez de propósito? Não, Kiko. É que eu vim equilibrando a vassoura e pra fazer isso eu tinha que ficar olhando pra cima. Não! Foi sem querer querendo. Ah, é? Agora sim você vai ver aqui. Não, 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 não. Espera, Chavinho, não. Desculpa, Chavinho, não. Tinha que ser o Chaves mesmo? Foi sem querer querendo. É mentira, não vai, não. Ele falou que quando o professor Girafalli chegasse ia receber a vassoura das... Eu? É você mesmo. Foi sem querer querendo. Por que você me acertou com a vassoura? Bom, porque com a mão eu não alcanço. Vai embora daqui. Ah, não. Avisa sua mãe que eu cheguei. Ela não tá. Como não está? Não. Você não disse a ela que eu vinha? Por isso que ela não tá. Ah, o quê? É que ela foi pro salão de beleza ficar bem bonita pra quando o senhor chegasse. Ah, claro, claro. Então eu vou esperá-la por aqui. Sim, papi. Digo, professor, licença. Hum.